Eeeh, tô sozinho nessa onda Enquanto o mundo roda, roda Há muita festa lá fora Enquanto o bairro cheira porra, porra Lá fora o bairro tá a cheirar a polvura Polvura, polvura Lá fora o bairro tá a cheirar a polvura Essas ruas me fizeram homem Já não sou o puto Chico de ontem É no teu colo que os meus medos somem Meus anjos não dormem, teus anjos não dormem Podem vir, podem vir Podem falar mal com mim Todos os dias vejo aqueles que não me têm onde dormir Mal de mim, mal de mim, se tivesse a vos ouvir Todos os dias vejo a putres arrondarem ao pé de mim Saudar dos civis Tropas sem farda, Deus na minha frente Monte na reta guarda É o autodidacta que a saga não para e a chama não apaga E corre e não cansa que foge da lama Usa doente e o NB Primos assassinares, mas prado não vem do drama Respeito a caridade, mas quero motivação Mudei o destino desde os anos 5 vitetos de vidro Olhos de alumínio ao vir o martinho Uma taça de vinho foi Jesus a trilhar a pintar o meu caminho E se o meu povo vai pro teu portão É garantido não recuo, não vacilarão Cês não sabem, não conhecem a minha geração Milame à esquerda sei que tombarão Mas se os teus raios não atingirão Tô sozinho nessa onda Enquanto o mundo roda a roda Há muita festa lá fora Enquanto o bairro cheira a polvura Polvura Lá fora o bairro tá a cheirar a polvura 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 Lá fora o bairro tá a cheirar a polvura Enquanto atira as pedras Eu faço o meu castelo E a vida me ensinou que o bonito não é belo Já não bebo dessa água na prada do teu ego Prefiro morrer de sede na frente do deserto E não me peçam mais sorrisos Tô com o coração partido Na morte do meu pai vi que tinha poucos amigos Uns do copo, outros do negócio A fama não vem sozinha Traz amor e ódio Pra incendiar uma floresta Só bastão fósforo Há milhões de embombáveis Pra atacar um brado próspero Mas todos estão com fogo Por isso é que eles roubam As lágrimas secaram Hoje já não choram Emburraram-me na lama Mas não fiz drama Cabeça pra cima Na dedo costas A mente a melhor arma Minha Luanda na casa da mãe Joana Quem devolve a mamã iletrocutada Quantos sonhos morreram na praia? Quantos manos basaram da banda? Quantos pagam o preço do karma? Mataram o Kadhafi África ficou mais fraca Africano de corpo e alma Hoje o bairro cheira pólvora Já não há volta quando a polícia dispara Pára 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 Pára